Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento em uma média de 100 mil reais por mês. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz para chegar nesse nível. Thaís, você é professora também de teatro, professora de... Televisão e cinema. A minha área é a câmera. Então, Thaís, eu tive muita dificuldade de ser ator, né? Porque eu não conseguia dar o beijo técnico, entendeu? Eu não conseguia dar o beijo técnico e toda vez que eu dava o beijo técnico o diretor falava corta e eu acabava não pegando o papel. Existe um método para dar o beijo técnico? Como é que seria uma aula para dar o beijo técnico? Existe método para beijo técnico, para tapa, puxada de cabelo, para apanhar, tem técnica para tudo. O tapa, por exemplo, como é que dá o tapa? Pois é, não sei dar tapa. A gente faz uma distância, tem uma distância mais ou menos de um metro, é o tamanho de um braço, assim, né? E a gente levanta o braço e tem que... é o movimento de abaixar, quer dizer, é o vento, né? Que vai passar perto do rosto da pessoa. E na hora que eu faço isso, o outro vira o rosto, né? Então não existe toque, não existe, não chega a ficar perto. Mas o que é mais importante? O que é importante? Não, é o ator. É o olho do ator. Porque não adianta eu fazer tudo na técnica, tudo perfeito, a câmera colocada no lugar certo, tudo certo. Aí deu o tapa e a pessoa vira com aquela cara de cu. Não adianta, entendeu? Não apanhou, vai ter que apanhar, porque não apanhou. Aí dá mesmo nele, porque ele tem que levar, porque não sabe representar o olho. É louca, né? Você dá um tapa assim, o cara vira pro outro lado. É, ainda tem essa. Bota a mão errada. O tapa pra cá e vira com a mão aqui. E como é que é a técnica pra puxar o cabelo lá da pessoa? Ah, é... Curioso. Nada mais. Eu também fui reprovado nessa aí. Porque o cara era careca, bicho. Isso, hein? Como faz puxar o cabelo de um careca? Aí eu vou te contar que essa nem eu sei. Moral! Nem eu sei. Moral! 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 Lavínia, moral! Moral ficou. Como é que é a técnica pra puxar o cabelo? É assim, nada atinge o outro. A gente faz tudo de uma forma que quem está levando o tapa ou quem está levando... O chão de cabelo. O chão de cabelo é quem vai dar a força, é quem está fingindo que... Vou fingir que estão me puxando. Sou eu que faço... Ah! E a pessoa, outra pessoa faz uma tensão no braço. E na mão, mas não está pegando. Não está pegando. Que nem no braço também. Ela só está encostada. Vem aqui, Mery. Entra aqui rapidinho. Ela só está encostada. Vem lá, Mery. Entra aqui, Mery. Vem lá, puxão no cabelo. Vamos lá, Mery. Tira a roupa. Olha, o que é que acontece? Vamos lá. Aproveita a descabela logo com toda... Vou levantar aqui. Vamos lá. Levanta também o microfone. Em vez de ser no cabelo, eu vou pegar no braço. Só que fica mais fácil, tá? Porque o cabelo dela também está... Eu vou desfentear a menina. Ela foi no Jassa. Ela foi no Jassa hoje. Ela foi no Jassa. Ficou ótimo. Então o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar aqui no braço dela. Quando eu pego no braço dela, eu faço a tensão aqui no meu braço e não estou fazendo força nenhuma. Faz você que eu vou fazer. Faz todos. Eu que faço a dor. Ahhhh. Vai. Caiu pelo alazenho. Vamos lá. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Bebe, bebe. Beija a menina aqui agora, gente. Beijo, bebe. 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 Beijo, bebe.